Não vejo mais você faz tanto tempo, que vontade que eu sinto de olhar em seus olhos, ganhar seus abraços. É verdade ou não, minto? Agora! Nativa Spy, cuide-se bem, tem refil pra você não deixar aquele vazio no seu produto preferido. E na compra de uma loção de 400ml, leve um refil da mesma marca. Refil é o Boticário.